Música Todos sabem que bebida e volante não combinam. Com a chegada do período de carnaval, a Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão preparou uma campanha de educação para alertar os motoristas dos riscos desta combinação perigosa. Então, essa campanha é para chamar a atenção da população, como o número de acidentes aumenta no carnaval e por isso que nós resolvemos fazer essa campanha, se beber não dirija, se dirigir não beba. Renilda também aproveitou para falar dos perigos daqueles que dirigem e mexem no celular. Você perde o sentido ali no celular e termina causando um acidente. O corpo estendido na calçada e os destroços do veículo amassado chamavam a atenção de quem passou pela Avenida 9 de Abril. Sim, é uma ação que é impactante em relação à população porque tanto é que está causando aí na cidade, o pessoal está achando até que era uma pessoa, mas no final é apenas um manequim. E não é só isso. O pessoal de uma escola de enfermagem também marcou presença nesta ação. Hoje nós estamos aqui com a turma da escola em parceria com a CMT para orientar principalmente os transeúndes, o pessoal aqui da cidade quanto aos cuidados com a saúde, com a pressão arterial e cuidado no trânsito também. Não bebês, se beber não dirigir, vem aí o carnaval. Então, vamos aproveitar para cuidar da saúde principalmente, em primeiro lugar. Os motoristas que receberam o material educativo gratuitamente aprovaram a campanha. Muito importante, para não beber. Mas está certo, a pessoa que dirige não pode beber, evita acidente, tem que tomar conta da vida mesmo.